Abra! Caralho, viado. Zouzou, subiu, Zouzou. Tá em cima da gente. Tá indo pro seu lado, tá indo pro seu lado, Ezora. Tá os dois. Só que a fumaça passou agora, véi. Deus te abençoe, Zouzou. Calma, porra! Eu quero cagar! O Charoso tá na vez. Caralho. Minha mão tá suando. Eu sinto a agulha. Eles vão se encontrar. O outro colígio. Vai estar de onde eu sinto a agulha, hein, tu? Ah, eu quero a 12. Vai, Jorge, me emprestar. Passou aqui, passou aqui. Olha a perninha dele. Ai, eu tô triste. Olha lá, olha lá. Eu tô vendo o caralho. Ai, é uma fumaça na perna. Tô escutando a carinha ali no jogo, porra. Tira! Os caras tão tacando fogo inteiro. Caraca, mano, tá todo mundo aqui. Parece que eu tô no banho de folia, velho. Ninguém morre. Ninguém morre. Eu tô no banho de folia. Troca, troca dele. Minha, era pra vocês estarem aqui com o B. Coisa, né? Matou aqui. Matou aqui. Deslevantar o derrubo. Ai, eu tô quase indo lá. Ah, levantou. Caraca, mista. Me tirou. Não, vamo não, vamo não. Vamo não, vamo não. Ó, tá vindo pro bloco. Ó, tá derrubando. Ah, me derrubou. Matou um, matou um. Matei, matei um. Matei um, matei um. Eu cheguei em Hogwarts. Sai, Liz. Isso aqui atacou tudo no carro. Vai pedir pra tua irmã, porra. Ai, Emdelão. Vai jogar fumaça. Eu vou lá. Ah, não vou pegar. Ai, porra. Não passou vidro. Não, deixa... Tá queimando ainda? Ai, não passou a... Cuidado com o outro prédio. Ai. Tá pegando fogo ele. Ah, boa. Calma. Que susto, velho. Sou eu. Sou cobrir a... Viado, tá cheio de buraco no quilhado. Tá parecendo a casa da minha avó. Ah, não, mano. Que foi, Liro? Cês tão me ouvindo? Sim. Tô tentando se desconectar do servidor. Ah, não, não, não. E ele tá em cima. Volta, volta. E ele tá em cima. Eu tô em cima. Volta, volta. Aqui tá tranquilo por enquanto. Que que é isso? Olha isso, mano. Eu tô ouvindo o DreadHot cantar. Olha lá. Ô, lindão. Desativa isso, cara. Vai te torturar. E eu falando que caí. Eu falando que caí. Eu tava falando. Você não é louco. Não. Cê tá brincando. Daut F4, porra. Já deu, já deu, já deu. Eu fiquei escutando o DreadHot, caralho. O DreadHot falou que tá online na câmera premium. É o Zé da Amanda. Olha o Pança falando. Ih, acho que não pegou fogo, parou de pegar fogo. Parou? Ah, voltou, voltou. Ativei de novo. Você me deu uma fã. Ah! A fãmula. Caralho. É, Leandro. Tem Leandro. Filha da puta. Os olhos subiram. Ah, eu tô aqui, eu tô aqui. Mano, o Lyria tem que voltar. Ô, gente. E aí, baguncia da porra. Vai, Leandro, porra. A Rosenberg, porra. Volta. Mano, eles estão indo pro lado do Lyria. Essa porra, vara? Nossa, o cara tava andando agachado, tava vendo a capa dele, velho. Que vontade de dar de morte pra vocês. Peraí, peraí, peraí. Mais vara? Não sei então, por isso que eu não tirei. Nossa, eles mataram. Mataram a DreadHot. Acho que eles vão entrar, hein? Os dois. Tá. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui. Entrou. Vai ter que passar pela fumaça. Entrou os dois. Aliás. Não sei o que mudamos. Isso. Tô aqui, cara. Suas costas. Suas costas. Passou. Ai, caralho. Me ajuda. Tô meio de algum lugar, velho. Eu não sei de onde eu tomei. Morri, cara. Tô aqui dentro. Calma aí que eu tô chegando, cara. Tem um cara aí embaixo. Agora que os caras da outra pista aí tem buraco na parede. Cheguei, Zazão. Vem, 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 que eu te roubei um. Que isso? Tem buraco na parede, mano. A porta, dá pra ver os picos que estão mexendo. Desce, desce. Boa, fica de boa, fica de boa. Recupera a vida. Se rir, Laleiro. Recupera a vida. Caralho, bom. Abre aí, vai por dentro. Vai, vai, vai. Morreu no gás. Caralho, morreu no gás? Morreu. Morreu. Levantou e caiu de novo. Por que você não me levanta? Você tá pegando a pista, porra. Vai, vai, vai. Eu só tenho um lá, só tenho um vivo. Ai, mano. Agora pode ter levantado, viu? Viu minha armadilha, meu amigo? Caraca, Laleiro, filho, você é um deus. Levantou, certeza que levantou. Joga mais lá, joga mais o veneno. Levantou. Olha os dois em pé já. Tá três, viu? Mais os dois na pista e eu matei, hein? Tem dois mortos. Esse daí que me matou. Porra, viado. Tava muito ruim pra mim também ali. Dá pra me levantar, eu acho, pela beirola. Exódia, calma. Deixa eu tentar levantar o olho. Tem cara na direita ali, Leroy. Tem cara aí dentro aí. Tem cara aí dentro aí. Voltando. Cuidado aí dentro. Você joga bugado, viado. Respira. O que você vai fazer? Você nem sabe quem é. Ele com essa low life andando aí como se estivesse tranquilo. Dá tempo de rir lá. Nossa, dois embaixo. Eu acho que dá pra você correr pro léu por cima. Tá na escada, tá na escada, tá na escada. Matou. Vai por dentro. Caralho, isso aqui não é de Deus não, cara. Por que vocês me deixaram? Caramba, não dá pra... Você tem alguns segundos não, né? O certo era você ruxar em cima do cara que tá do lado do Exode e deixar os dois, mano. Tem um cara em cima do corpo dele, ó. Tá embaixo, tá embaixo. Tá na carroça. Naquela carroça embaixo onde você caiu naquela hora. Meu jogo tá querendo cair. Meu jogo tá querendo cair. Olha essa porta aí, cuidado. Olha a porta ali. Tem que mirar, tem que mirar, tem que mirar. Vai no hip. Vai. Meu orgulho. Puxou. Ó. Ele vai abrir devagarzinho. Não dá pra você correr. Por cima. Tipo, meio que correndo suicida pra tentar levantar alguém. Porque tá todo mundo aí com você agora. Cuidado, porque ele tá nas costas, tá? Pulou aí, ó. Não precisa de ver que vai errar não. Só crava só, mano. Deixa ele pular e ele vem andando. Levantou. Levantou. A gente tem um em cima. Não precisa de ver que vai errar não. 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 Olha isso. Boa, garoto. Sem mirar, sem mirar, sem mirar. Não precisa mirar. Boa, garoto, cuidado. O outro é... Arma forte, calma. Porra! Irão de mesquim! É ele! É ele! Ele tem nome! Ele tem origem! É o sauleiro faker! Respeitem o pequeno dedo! Ele quase se cagou todo dia agora. Eu gravei. Me treme todo, tio! Mas pra um eles caíram! Littlefink é o nome dele! Everybody babanço! Que isso! Que isso, meu! O homem é um monstro, meu! Acalma! Peixeirudo! Tem uma mozinha aqui. Clean, meus caras! Clean! Mozinha aí. Vou pegar a mozinha lida. Aqui tem outro! Caralho! Tem doce? A doce do Liro aí! Não, minha doce tá aqui comigo! Os caras estavam com a brincadeira não! Todo mundo de mozinha, de percante! E o Littlefink com a faca!